Fala pessoal, Wendel Costa, canal Remodio Automotive, olha o padrão aqui do Wendel, ó Mãos lavadas e olha o que eu estou trazendo aqui para o canal Corsa Sedan, Corsinha Classic 2003, original a álcool Olha para vocês ver que carro maravilhoso E ele está numa faixa de preço que você encontra hoje de R$ 12.000 a R$ 13.000 Um carrinho excelente para você que quer um carro de baixa manutenção para o dia a dia E eu vou mostrar esse carrinho aqui para vocês em detalhes Ele está aqui para reparo, está vazando da bomba d'água Eu vou mostrar depois o motor lá para vocês E para você que quer comprar um carrinho desse daqui Ele é um carrinho básico, sem opcionais, conta apenas com travas elétricas E eu vou mostrar ele aqui para vocês em detalhes Aqui caiu alguma coisa, está com uma amassadinha aqui Olha que dó Mas o carrinho ele é íntegro Esse aerofólio personalizado ele ficou muito bonitinho Que carrinho show de bola e maravilhoso Tem um trincadinho ali no para-choque Só que é um carro ano 2003, né Mas tirando isso, ele está íntegro E olha aí, numa visão melhor, com mais distância É o seguinte, hoje em dia as pessoas não querem mais carros básicos Sem ar, sem direção, sem vidros elétricos e etc Só que é assim, para quem procura custo-benefício Sossego e o melhor de tudo, robustez Esse aqui é o carrinho ideal para você comprar Principalmente porque ele é o original a álcool E com o preço que está os combustíveis Hoje o etanol acaba compensando para esse modelinho aqui de carro Deixa eu mostrar aqui o interior dele para vocês verem Essa é a parte de interior dele Para vocês verem os bancos Forro de porta Temos aqui a parte do seu painel de instrumentos Ele não tem marcador digital, né Que nem os 2004 para cima, 2005 Ele conta com quilometragem manual Mas ele é um painel completinho com conta giros Temos aqui a sua parte de ar, né Ele não tem ar, só tem um vento aqui Certo? Seus difusores E a parte aqui de painel É um carrinho até que de porte compacto Ele é um bom carrinho Até que ele é agradável o interior dele E esse interior aqui para a época Ele era bem futurista Para a década inclusive do comecinho de 90 Quando veio o Corsa Wind para o Brasil Em 1993 para 94, certo? Os bancos Até que eles são confortáveis Claro que uma viagem meio longa Ele vai cansar um pouco Mas para você usar no dia a dia na cidade Ele é ótimo E temos aqui o banco traseiro Olha aí para vocês verem Ele não conta com cinto de três pontos Para quem vai no meio Apenas para cinto de três pontos Para quem vai nos cantos, correto? Elevação aqui do túnel Então graças a elevação aqui E o porte compacto do carro Só vai uma criança aqui no banco do meio Certo? E eu vou mostrar agora lá a parte do motor para vocês E temos aqui o Coração da Fera Um motorzinho 1.0 de 64 cavalos E por incrível que pareça Ele é um motor bem espertinho Na cidade ele é equivalente ao motor 1.3 Porque ele tem até um bom desempenho Por ser um carro ultra leve Na rodovia quando você dá uma esticada maior Você sente que realmente ele é um carro 1.0 Porque ele falta um pouco de fôlego Mas você consegue andar a 100, 110 com ele tranquilamente na rodovia Certo? Temos aqui a parte do cofre do motor Manutenção dele aqui Super tranquila Aqui eu já vou começar a desmontar tudo aqui Para poder substituir a bomba d'água dele E olha aí para vocês verem A parte aqui do câmbio Você tem espaço para você fazer A manutenção tranquila Por isso que é um carro Muito fácil de mexer Muitas pessoas nem é mecânico E se atreve a mexer nesse carro aqui Sem qualquer problema, certo? Então, para você que quer Manter um carro desse daqui Em dia Com a revisão Eu vou falar para vocês os custos de manutenção Correia dentada com tensor Comprando de boa marca Peça de boa qualidade Mas a bomba d'água você vai pagar 200 reais Correia, tensor e bomba d'água Filtro de ar, 21 reais Filtro de óleo, 17 reais Filtro de gasolina, 20 reais Parte de cabos e velas Se você colocar da marca NGK Você vai pagar 160 reais Bobina, 200 reais Lembrando que essas peças aqui Tem duração de Mais ou menos aqui Os cabos e a vela De 50 mil quilômetros A bobina pode chegar até 100 mil quilômetros tranquilamente Ou até mais Dependendo do cuidado que você Vai ter com o seu sistema aqui, viu? Porque velas de ignição ruim Força e queima a bobina Só para efeito de correção Aqui eu falei que Os cabos e as velas Têm duração de 50 mil quilômetros Na verdade é 40 mil quilômetros A duração, certo? O combustível etanol Ele agride bem mais O componente Que é a vela de ignição Do que a gasolina Mas sim, você pode estar fazendo A troca dos dois juntos De 40 mil e 40 mil quilômetros Certo? Esse carrinho aqui Ele está com dois problemas A embreagem dele Está com um barulho bem cheio Inclusive no rolamento E ele também está vazando Pela bomba d'água Eu vou ligar aqui o motor E mostrar para vocês Funcionamento Está totalmente frio Agora prestem bem atenção Olha aí para vocês verem Bomba d'água se foi, pessoal E a parte aqui também Da embreagem Também está ruim zona O rolamento dele está feio Então o carro Vai ser substituído O kit de embreagem E mais o kit de correia tensor E bomba d'água Quanto faz o consumo De combustível desse carro aqui Segundo o relato do dono Ele diz que faz na faixa Mais ou menos de 8 a 8,5 Dentro da cidade Tranquilamente E 11, 11,5 Até 12 na rodovia Andando a 110 por hora E ele falou para mim Que se andar até 90 km por hora Bem devagar com ele Ele faz na faixa de 12,5 E bate até os 13 Lembrando que esse é um consumo médio Cada um tem seu consumo Cada um pega seu tipo de terreno Então não dá para ter Assim uma noção certa Porque cada um é cada um Certo? Mas pelo seu porte Eu esperava que ele fazia Até um pouco mais Mas comparando o preço Da gasolina Com o preço do etanol Que aqui no estado de São Paulo Está quase 2 reais de diferença Vale sim muito a pena Você colocar etanol Nesse carrinho aqui Então vamos lá É o seguinte O dono vai gastar aqui Na embreagem 330 no kit look original Quer dizer São 338 Desculpa o erro O kit vem Plator Disco de embreagem E rolamento É um kit completinho Look original 338 reais E ele vai gastar aqui também 200 reais Na bomba d'água Correia e tensor Já são 538 reais Mão de obra Aqui 400 reais Para poder fazer o câmbio Mais aqui A parte de correia Então ele vai gastar Aqui na faixa Mais ou menos De 938 reais Vamos arretondar Para 900 reais Certo Que é um valor justo De mão de obra No caso aqui A mão de obra Do câmbio É 280 E aqui A parte da correia É 120 reais É isso que é cobrado Aqui na minha região E que vai ser repassado Aqui para o cliente Tá certo Então Quando ele colocar Essas peças aqui Embreagem nova Correia e tensor Para correr A tensor Bomba d'água Ele tem Mais ou menos Vida útil De 40 50 mil quilômetros A bomba d'água Pode ser até Aproveitada Em mais uma Troca de correia No caso Ela pode durar 80 100 mil quilômetros Tranquilamente Certo Já a parte da embreagem Aqui se você usar O carro de forma correta Ela vai durar Na faixa Mais ou menos De 80 100 mil quilômetros Então tem pessoa Que se pergunta Nossa Mão de obra E o valor de peça Não está muito caro Não A mão de obra Por 280 Aqui a caixa E 120 Lá A correia É um preço ok Já A embreagem Para 338 reais O kit completo Look original Também está muito barato E 200 reais Para a correia Tensor e bomba Também está muito justo O preço Então É uma manutenção Corretiva Que está acontecendo Aqui Porque o dono Não se atentou E não prestou Atenção Nesses detalhes E acabou deixando Estragar Certo Então O carrinho Então o carrinho Só tem isso aí Para fazer De suspensão Tudo Ele está firme Eu andei nele Está maravilhoso Eu vou repassar Isso aqui Para o cliente E se você quer Comprar um carrinho Desse daqui Um corcinha Desse daqui Você pode comprar Sim Porque é sucesso Um carrinho Muito robusto Confortável Macio E você pode Estar usando ele No dia a dia Principalmente Para você trabalhar E para você Que procura Economia Certo pessoal Então pessoal Esse é o vídeo Se você gostou Se inscreve no canal Capricha no like Vamos trazer mais um vídeo Bom para vocês Um grande abraço Do Wendel Costa